Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vlog Acabei de acordar Passei a noite todinha, claro Agora eu tô assim Tô em crise, foi só eu falar pra vocês que Eu tava voltando Porque minha saúde tava boa Que foi a conta Pra mim ficar doente de novo E eu já tô meio doentinha Desde o primeiro vlog que eu falei pra vocês Eu vou No médico daqui a pouco No gastro Ver esse refluxo meu que tá descontrolado E Essa tosse, gente Eu já fui quatro vezes no hospital Fez o teste de covid Faço rachis, diz que não tem nada No meu pulmão Mesmo eu tendo todos aqueles problemas Que eu falei pra vocês Então eu não sei mais o que fazer Quer dizer Daqui dois dias eu tenho Hoje é Então daqui dois dias eu tenho Pneumonologista O meu pneu mesmo Que eu passo já faz Dois anos Então Daqui dois dias eu passo Antes que falem Nossa, Tatiana Você tá assim por causa dos gatos Não tem nada a ver, gente Eu já tinha gato Quando Eu descobri a doença E quando eu fiquei bem Eu já tinha gatos Uma que eles nem dormem comigo Eles nem Eu nem tenho tanto contato Tanto contato assim com eles E agora eu vou Passar a vassoura aqui no quarto E me preparar pra ir no médico Porque senão eu fico gravando E esqueço de ir no médico E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. muda infelizmente não vingou né aí já tipo secou aí que eu vou fazer eu vou tirar as folhinhas para poder fazer a defumação nem precisa deixar no sol porque elas já estão sequinhas tá vendo essas aqui não estão mas eu não vou colocar no sol não vou tirar todas as o diferente deste é dessa a arruda essa arruda né eu comprei uma modinha gente eu comprei uma modinha na verdade que eu comprei o fudu uma modinha de um palmo não tinha mais que um pão ó ela já deu este esse e esse então eu vou ter que é eu vou ter que cortar ali tentar fazer raiz mas eu ainda vou ver como é que eu faço isso aqui outra que desculpa o barulho gente é que o barulho é da vizinha aqui não é aqui em casa não é essa aqui esse boldo a gente já podou mil vezes tanto que dá para ver que os galhos deles são bem grosso né porque a gente já podou muitas vezes mas agora eu não vou podar não porque eu vou usar para banho também banho de limpeza muito bom isso aqui e o nome é como é o nome dessa daqui aí eu esqueci gente ela era uma mudinha também olha o tamanho tem um metro mais ou menos e aqui tem lavanda tem essa aqui o produto cortando como é que é o nome agora para nós porque ela está amarela tá vendo ela tava indo até lá no céu ali no céu não no teto aí ele vai cortar vai colocar adubo que é esterco e vai vai fortificar cuidado amor tem espinhos bom aqui estou fazendo o tempero de 1 kg de feijão por isso que tem tudo aqui aqui tem alho cebola e pimenta verde então aqui 1 kg de feijão aqui temos o que que é aquilo ali na parede já e caiu molho de tomate peraí que eu vou limpar aqui temos um ovo tostado mega tostado e aqui temos arroz com frio gente quanto ali a o tempero do feijão não fica pronto eu vou comprar essa rolaço eu vou comprar essa rolaço quando eu trabalhava e tá muito assim o balanço da gente quando eu trabalhava e pegava trem dei dia delas no trem cara tem muita vontade de comer dela muito boa fazer suco né amor gente tem esse picote de cenoura que você põe cenoura na salada cadê a salada nossa mas minha cabeça está estourando eu quero muito fazer as coisas o médico passou vou picar aqui esse resto de cenoura aqui na salada uma saladinha que eu vou passar por outro pote porque vai ficar pequeno isso e vou ralar a cenoura a cenoura fica preto né acho que eu vou ralar uma doita errada tá peraí que eu vou ralar e eu mostro para você gente aqui já tritamos o ovo para todo mundo aqui o arrozinho com piqui e aqui uma abóbora que eu vou colocar no feijão mas tem arroz branco gente liga aqui não que essa panela é bem antiga tá aqui tem um arroz normal porque nenhum dos meus filhos comem arroz com piqui não comem piqui né então esse aqui é o arroz normal deles aquele arroz é meu e do edu gente olha que feijão lindo maravilhoso é caminho esse feijão essa panela ela cozinha até desmanchar o feijão não tem muito o que fazer aí aqui eu vou colocar meus temperinhos aqui então aqui eu vou colocar um pouquinho um pouquinho de edu gueves com salsa e cebola que eu misturei agora amor pode trazer aquele lá por favor e vou com um pouquinho de anamaria também tem um pouquinho de papo que ele esfumado mas eu não vou pôr não vou pôr um pouquinho de esse daqui é anamaria é anamaria pode pôr não ele vai colocar aqui a cebola aí a gente dá uma ligadinha só pra ferver um pouquinho aí eu coloco aqui um outro só pra dar uma fervidinha gente acertamos o sal aí quando começar a ferver a gente desliga tira pra engrossar no fogão e o resto eu congelo isso aqui dura uma semana uma mas chega uns oito dias um quilo para cinco pessoas é que eu não como o kev e o edu almoça fora então até que vende a gente a gente tive que comprar outro né como eu falei pra vocês quebrou o meu e a gente comprou esse daqui que é mesmo da parede de pressão o povo curioso olha que legal veio com a caminha vem com a capinha também que agora vai ajudar não quebrar que nem quebrou o outro o outro eu tinha pagado eu ganhei do meu filho ele tinha pagado uns duzentos reais se eu não me engano foi isso cento e oitenta e nove e esse daqui também só que esse daqui já é quase trezentos mas aqui é da GT vamos ver se dura né bom gente esse foi o vlog de hoje espero que você tenha gostado eu agora vou nanar um pouquinho e levar essa criança lá pra sala porque eles dormem na sala mas eu deixo eles aqui um pouquinho e espero você até o próximo vlog tchau tchau